Viu ontem aqui no BG, no nosso Balanço Geral de Todo Dia, comigo, Jaco Goulart, o caso da mãe de 36 anos que é suspeita de ter causado a morte das duas filhas. Uma de dois anos e outra de três meses de idade. As crianças morreram em hospitais há 12 anos, mas só agora a mãe foi apontada como a causadora das mortes. Vamos acompanhar agora os detalhes da investigação na reportagem do Nader Kalil. A polícia apurou que desde o dia 21 de junho de 2006 até o ano de 2008, as filhas de uma auxiliar de limpeza moradora do bairro Barreirinha, em Curitiba, morreram em decorrência de injeções dadas pela mãe. Dia após dia, elas eram levadas ao hospital Pequeno Príncipe, onde chegaram até a ficar internadas. E mesmo sob cuidados médicos, a mãe continuava a tentar matá-las. É uma pessoa que se entrosa bem no meio médico, se sente bem em hospitais e clínicas de saúde, postos de saúde. Conforme consta no relatório médico do dia 13 de abril de 2007, onde a mãe de uma paciente que estava próximo, viu o momento em que a mãe das meninas injetava uma substância pela sonda da criança mais velha. Cerca de um mês depois, dia 12 de maio, mais uma vez a equipe médica encontra na poltrona, ao lado da criança, onde a mãe ficava, uma seringa com um produto suspeito. O material foi apreendido e encaminhado ao Instituto Médico Legal. Ela disse que ela não ministrou remédio algum, quem fazia isso eram as enfermeiras, e que tudo o que ela fez foi para que as suas crianças tivessem um tratamento médico adequado e sarasse. Mas infelizmente não foi isso o que ocorreu. No dia 8 de fevereiro de 2008, quase dois anos depois das primeiras denúncias, a filha mais velha é internada com diarreia, vômitos e a suspeita de um quadro grave de infecção. Cinco dias depois, ela morre. Enquanto psicólogos e médicos buscavam uma resposta da família para os problemas da criança que levaram à morte, a descoberta de que a mulher também tinha outra filha, com os mesmos sintomas iniciais, da que não resistiu. E essa também, com apenas três meses de vida, misteriosamente morreu. Os médicos do Hospital Pequeno Príncipe chegaram a cogitar que a mãe das crianças pudesse sofrer da síndrome de Munchausen, por procuração. Um tipo de abuso infantil em que um dos pais, geralmente a mãe, simula sintomas na criança com a intenção de chamar a atenção para si, gerando sequelas psicológicas e físicas, podendo levar à morte, como aconteceu. Se comprovou que ela entende perfeitamente o caráter ilícito do fato e pode se autodeterminar. Então, ela sabia o que estava fazendo e realizou o seu desejo. Razão pela qual ela foi indiciada aí, pelo crime de homicídio qualificado, pelo meio cruel. E olha, o delegado nos contou ainda que essa mulher e o ex-marido tiveram outros filhos, mas que o casal perdeu a guarda deles e que as crianças já foram adotadas. Ele disse também que a atual família dela está sendo monitorada, porque a mulher se casou novamente e tem outro filho. Sobre o inquérito das mortes, agora é esperar pela sequência legal do processo, que vai para o Ministério Público e depois para a Justiça. Vamos lá. Vamos lá. Tchau. Tchau.